Prepare sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, vim aqui pra te dizer Talvez não temos tempo Mais abaixo desse céu há tempo pra vencer Pra ser o que quisermos ser Viver o que quiser viver Você pode ir bem mais além Se tiver feliz eu vou tá feliz também Just know Wherever you go You can always come home 240,000 miles from the moon We've come a long way to belong here To share this view of the night A glorious night Over the horizon So there's another bright sky Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You can always come back Every road is a slippery slope There is always a hand that you can hold on to Looking deeper through the telescope Como um fogo na escuridão Eu te guio é só segurar minha mão Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you Just know that wherever you go Though you're never alone You will always get back home Oh 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 O que é isso? O que é isso?